Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo de Resident Evil Village, dessa vez para trazer em um vídeo os quatro grandes lords do jogo explicados. Então vamos lá, vamos começar, só que antes não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá pessoal, a gente vai seguir profundo na lore na história do jogo para trazer todos os detalhes e explicações sobre ela, essa personagem que conquistou a galera. Primeiro vamos começar falando da altura da Dimitrescu, que a gente descobriu antes, os desenvolvedores da Capcom, os produtores, eles revelaram antes do lançamento, durante todo aquele hype em cima da personagem. Ela tem 2 metros e 90 de altura, é alta pra caramba, não é a personagem mais alta da franquia Resident Evil, mas mesmo assim ela acaba sendo mais alta do que muitos outros, como por exemplo o Nemesis. De acordo com algumas investigações, a gente não tem ainda esse dado oficial, ela pesa 205 quilogramas. Caracas galera, com essa cinturinha maravilhosa, meu Deus, e eu digo cinturinha maravilhosa, lógico, impossível não reconhecer a beleza, o charme dessa mulher. Não só a beleza e o charme, como também o carisma, não só porque ela é bonita, sexy, ela tem muito carisma, por isso que ela conquistou todos antes mesmo do lançamento do Resident Evil Village. E a galera queria um pouco mais da Lady Dimitrescu, o pessoal tá até pedindo uma DLC, pra gente poder curtir um pouco mais dessa vampira, entre aspas, já vou explicar o porquê, maravilhosa. É lógico que teve um apelo sexual ali, apesar do vestido longo, clássico, né, alguns dizem dos anos 30, dos anos 60, fato é que a Lady Dimitrescu, ela já tem mais de 100 anos, mas Lucas, como ela consegue manter essa beleza se ela tem mais de 100 anos? A gente acredita que ela nasceu no século XX, e que aos 44 anos, ela passou a ser uma das presas da mãe Miranda, isso na tentativa de trazer a sua filha, a filha da Miranda, a Eva, de volta à vida. A Miranda, vocês sabem, ela procurava o receptáculo perfeito, então ela foi uma das hospedeiras pro Cadô, o parasita derivado do Mutamisseto. E uma das habilidades da Lady Dimitrescu, era essa regeneração, pessoal, que tinha que se manter equilibrada, porque senão a Condessa se tornaria, muito provavelmente, um monstro, como a gente viu na Boss Battle contra ela, na transformação. Uma pena que ela não teve uma transformação híbrida, equilibrada, meio ser humano, meio monstro, ela já de cara virou um monstrão, né? Antes da gente continuar, a gente precisa passar por mais alguns pontos com relação ao visual dela, que foi baseado na mortícia da família Adams, também no Drácula, o conceito. Ela que usa o preto, o branco, o vermelho, tem as rosas negras pra representar suas três filhas. E no símbolo da casa dela também a gente vê duas flores com duas espadas cravadas, simbolizando o símbolo, na verdade, do poder da mulher, o poder feminino. Ela que habitou esse castelo maravilhoso por décadas, tem a sua elegância, é poderosa, porém, ela tem uma fraqueza também, galera. A Dimitrescu, ela tem um problema hereditário com o seu sangue. E quando a mãe Miranda presenteou ela com o Cadou, pra ela manter a sua forma humana, a sua beleza, ela tinha que comer carne humana e sangue, beber sangue regularmente. A gente viu isso através da Demomaiden, o que acontecia com as empregadas, as donzelas que habitavam, que trabalhavam naquele castelo. Parte do ingrediente, o sangue de virgens, virgens e pobres donzelas da vila. Tanto é que quando a gente visitou o calabouço do castelo, a gente viu o que sobrou dessas donzelas que tiveram o seu sangue drenado. Mais uma pro porão, ela só derramou a sopa. Todos sabem o que acontece quando você vai para o porão, nunca mais é visto. Eles drenam seu sangue, sua alma fadada vagar pelos corredores. Saí à procura dela e quando a encontrei, ela estava só pele e osso, roendo a carcaça de um rato, suspeito que serei o próximo. A gente falou da beleza, da sensualidade, da sexualidade da Dimitrescu. Ela que calça número 61, galera. Incrível, né? A gente vê o tamanho e a proporção dessa mulher, principalmente quando ela está perto das filhas dela. A diferença de tamanho, cara. E a hora que ela tem que passar pelas portas. E ainda falando sobre essa conotação sexual, a hora que ela bebe o sangue do Ethan, né? É duplo sentido aí, né Capcom? Então ela come carne e toma sangue para ela poder equilibrar a sua regeneração, a sua forma física, entenderam, pessoal? Vamos ler esse documento que a gente encontra no final do jogo lá no laboratório da Miranda. Nome da cobaia, Altina Dimitrescu. Afinidade com o Cadô bastante favorável. Funções cerebrais normais. Regeneração alta. A cobaia cura qualquer ferimento externo em segundos e faz de suas unhas garras em instantes. A regeneração rápida implica em porte avantajado. Observação. Devido a doença sanguínea hereditária, a cobaia deve ingerir carne e sangue humanos regularmente para manter a regeneração. Suspeito que uma regeneração desbalanceada resulte em mutações descontroladas. Não servirá a Eva. Explicado através desse documento o porquê que a Leire Dimitrescu é tão alta, galera. Entenderam? Então, conforme ela vai regenerando, regenerando, ela vai crescendo, crescendo e crescendo. Ela que no seu visual tem influência japonesa também, dos yokais. E ela que acabou se tornando um ícone agora na franquia Resident Evil, com certeza. O dragão. O dragão vampiro. Dragão por conta do Conde Drácula, da influência. E a transformação dela na boss battle, a gente pôde ver também que ela se transformou numa espécie de dragão gigante. E outra curiosidade é que a Mia, exatamente, a Mia Winters foi o ponto de partida da criação da Dimitrescu. Eles começaram primeiro vestindo a Mia, colocando o chapéu nela. E aí foi o início da caminhada até chegar no visual que a gente conhece hoje da Dimitrescu. Agora, Lucas, como o Ethan seria capaz de derrotar essa mulher tão poderosa, que ela tem o poder de se regenerar, de se curar dos seus ferimentos? Isso foi graças à adaga das Flores da Morte, galera. Que é um item interessante, que dá pra gente teorizar bastante. A gente percebeu, a hora que o Ethan feriu a Dimitrescu ali, ele feriu realmente ela. Só que na sequência, a adaga acabou se perdendo. Ouvi que há algo chamado a adaga das Flores da Morte, em algum lugar deste castelo. Parece ser uma antiguidade da Idade Média, que foi revestida por uma mistura de venenos de todo o continente. Dizem que foi criada para matar demônios e monstros. Fascinante, mas ninguém sabe onde está. E talvez essa faca, esse material, seja a chave pra outros jogos, pra se livrar de outros monstros, como a Dimitrescu, futuramente na franquia. Mas isso é papo pra outro vídeo. Certa vez, um homem tentou matar. Muito tempo atrás, um homem tentou matar a Dimitrescu. Esse homem é o cadáver que a gente vê no caixão, na hora que o Ethan pega a faca. Ela temia essa faca, então ela acabou selando ela no castelo, junto do corpo desse homem. Essa adaga, que é um item da Idade Média, e ela carrega todos os venenos de todos os continentes. É a matadora de demônios e monstros em Resident Evil Village. A gente percebeu que ela funciona, o Ethan mostrou isso, ao contrário do homem que morreu tentando matar a Dimitrescu. Talvez por isso, ela e as filhas tinham aversão a homens. Se bem que, em determinado momento, o Heisenberg acusa a Dimitrescu dela ser um tipo de mulher, digamos, da pavirada. O que você disse aí, Heisenberg? Onde você vai foder com ele escondido? Cadê a diversão nisso? Dê ele pra mim, que eu faria um espetáculo pra todo mundo se divertir. Ah, sem graça! Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá, e se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim! A mãe Miranda nos chamou pra decidir o destino do pai da criança. Só de pensar na reunião daquela família me dá um calafrio. E pensar que sou tratada como irmã daqueles patifes. Especialmente o Heisenberg. Aquele cretino não faz a menor ideia do que é ter educação. Eu teria acabado com ele se não tivesse sido impedida pela mãe. Por quê? Por que ela me trata como eles? Ela me deu este castelo? Filhas obedientes? Vida eterna? Não deu? Não sou a favorita? Não sou especial? Preciso de uma bebida. Talvez pra trazer a história explicada do Salvatore Moreau. A criatura mais grotesca e nojenta do Resident Evil Village. No decorrer da história do Resident Evil Village, a gente percebe que o Moreau é muito carente. Ele precisa dessa aceitação. Em vários momentos durante o encontro com ele, ele fica fazendo afirmações sobre ele mesmo. Por favor, se você levar, os outros vão rir de mim. Mas eu me saí melhor que eles. Com isso? Espera, só um pouquinho. Por favor. Isso demonstra muito a falta de confiança que o Moreau tinha nele mesmo. E a necessidade de aceitação com relação aos seus irmãos, os outros lords. E principalmente a aceitação da mãe Miranda. Talvez o Moreau, creio eu, que ele é o Lorde mais leal à mãe Miranda. Mãe Miranda, por você eu faço qualquer coisa. Isso porque ele sentiu uma necessidade de ser aceito por ela e amado. Quando a gente encontrou o Moreau no seu território, a gente percebeu que ele era uma criatura bem sozinha. Ele estava ali sozinho assistindo a um filme. O Moreau que gostava de assistir filmes de romance. Quer a neném dela de volta. Não me engana. Por favor, se você levar, os outros vão rir de mim. Comendo o seu alimento preferido, que era o queijo. E por conta de tudo isso, em determinado momento da história, você acaba sentindo pena do Moreau. Que a gente sabe que ele estava ali, como os outros, sendo usado pela mãe Miranda. Era mais um experimento dela que não deu certo. Mas será que o Moreau, ele era esse coitadinho que às vezes a gente imagina jogando o jogo? Esse coitadinho que a gente acaba sentindo pena, quase que como uma criança infantil? Desgraçado! Como... Mãe! Mãe! Pois é, galera. O doutor Moreau, ele não era tão inocente nessa história não. Já que ele tinha a sua própria clínica. E ele fazia lá experimentos. Vários experimentos com os moradores da vila. Em parceria aí com a mãe Miranda. Vamos conferir alguns dos documentos que a gente encontra pelo jogo. Primeiro de outubro, dia ensolarado. Mãe Miranda me trouxe cinco gentes do vilarejo. Bem como eu tinha pedido. Eu os fiz dormir com um líquido e então coloquei Cadô na barriga deles. Quero ver Cadô crescendo nessas barrigas. Dois de outubro, dia nublado. Quatro das gentes do vilarejo morreram de manhã. Um já virou quase licano. Mandei esse pro meu laboratório na montanha. Fracassei de novo. A mãe quer receptáculos fortes. Mas nenhum serve. Vou precisar de mais gente do vilarejo. Vocês perceberam o jeito, a forma como Moreau fala? Precisamos de gente, essa gente. Ele fala tudo errado, né? Isso porque a mutação afetou o seu cérebro, entenderam? Mãe Miranda me deu um jarro da Rose. Ninguém gosta de mim, então achei que iam me excluir de novo. Mas Heisenberg disse que é por isso que ganhamos uma Rose cada. Não tem cerimônia sem todos nós lá. Mas a mãe não pareceu ligar. Mãe disse que a Rose é um receptáculo. Com um, a mãe pode recuperar sua filha de verdade. Mesmo ela tendo morrido há muito tempo. Mas se a mãe conseguir, o que vai ser de mim? Eu não sou filho de verdade. Ela vai me abandonar. Não, isso eu não quero. A mãe Miranda me deu uma montanha. Agora posso fazer um monte de experimentos com Cadu. É meu laboratório secreto e especial. Hoje eu fiz três experimentos com Cadu, mas todos desandaram e fizeram uma bagunça. Inseri o Cadu e tentei aplicar sangue de lobo com uma agulha na espinha. A pessoa se retorceu muito e matou meu assistente. Não pude contê-la, aí aprendi numa jaula. Agora tenho que alimentá-la. Através desses documentos, a gente confirma que o Moreau não era nenhum santo. E além dele fazer esses experimentos, de acordo com esse último documento que a gente leu, ele ainda fazia experimentos terríveis. Torturava as pessoas. Agora, quem é esse bichinho que ele prendeu nessa jaula? Em determinado momento da campanha do Resident Evil Village, na hora que a gente está deixando ali a área do Moreau, a gente encontra a sua arma, a matadora de lobos. E na sequência, quem aparece? O lobo que a gente acredita ser uma das crias do Moreau. A cria, através desse experimento, que ele acabou prendendo e alimentando nessa jaula. Muito legal, galera, quando os desenvolvedores, eles trazem esse background, essa lore, essa história por trás dos inimigos, das coisas que a gente encontra no jogo. Vocês imaginavam que esse lobo enorme era uma das crias do Moreau? Então esse era o lobo que ele alimentava. Então não existe motivo pra gente sentir pena desse ser grotesco, desse monstro do lago, desfigurado. E ele que acabou sendo uma homenagem, uma referência ao Del Lago do Resident Evil 4, a gente consegue ver até os tentáculos nele. E durante a boss battle, principalmente, a gente acaba vendo que ele é porco, nojento, tem esse golpe nojento também, que ele acaba cuspindo, vomitando na gente, vomitando pra cima. E se a gente for reparar no corpo do metade homem e metade peixe, ele acabou demonstrando ainda mais do amor à mãe na sua pele, através de uma tatuagem, galera. Ele tem essa jaqueta, esse sobretudo, que acaba cobrindo a mutação no seu corpo. Na cabeça ele tem uma espécie de coroa cheia de ossos, talvez das pessoas da vila, das pessoas na qual ele fazia os experimentos. E a Capcom seria ainda mais cruel com o Moreau. Era pra ele representar a beleza e o grotesco. E o Moreau carregaria nas suas costas, olha que psico isso, galera. Que bizarro. Ele iria trazer nas costas a mulher que ele amava, olha que coisa maluca isso. E ela ficaria a todo momento gritando e gritando de dor. Talvez por isso, na sua casa, ele tem o símbolo ali da sereia, né? Porque de sereia ele não tem nada. Nome da cobaia, Salvatore Moreau. Afinidade com o Cadou baixa. Funções cerebrais baixíssimas. O Cadou causou alterações drásticas aos órgãos internos, deixando-os com aspecto de barbatanas de peixe e bexiga natatória. Outra cobaia com divisão celular irregular se transformou num peixe gigante. A cobaia fica descontrolada nessa forma. Defeitos demais não servirá a Eva. Mais um dos grandes lords de Resident Evil Village pra conta. Tenho certeza que vocês vão fortalecer aí através do like. Eu tô trazendo todos pra vocês com a história e os detalhes. Vou deixar os outros vídeos dos outros lords sugeridos pra vocês, pessoal. E aproveitar, você que gosta de concorrer a prêmios todos os meses, considere ser um membro do meu canal de games ou sub da Twitch. Se você for os dois, você tem duas chances de ganhar todos os meses. Além de ter vantagens na plataforma YouTube e colaborar diretamente na produção de conteúdo aqui do meu canal de games. Galera, de coração, obrigado, hein? Dona Beneviento, um dos quatro grandes lords de Resident Evil Village. Essa parte no jogo foi uma parte cabulosa pra borrar a fralda mesmo, mano. Que visual pisaico, absurdo que a Dona Beneviento tem, né? O nome dela que tem origem italiana. Os quatro grandes lords, o nome deles tem origens diferentes, né? O Heisenberg, Alemanha, o Moreau, França. A Dona Beneviento, ela é uma figura que ela usa preto. Dá cabeça aos pés, galera. E ela tem esse visual, essa vestimenta, inclusive, que cobre o rosto dela. A gente já vai saber o porquê que ela cobre o rosto. E ela tem a sua boneca pissaica, aterrorizante, que fala, inclusive. A gente vai descobrir o porquê que essa boneca fala. Ela tá viva, Lucas? Calma. A boneca Andy, que é a sua principal companhia ali, galera. Sua amiga. Isso porque a Dona Beneviento, ela era e é muito sozinha. Desde a infância, depois que os seus pais morreram. E ela tem esse apego grande com a Andy, porque foi um presente do pai dela antes de ele morrer pra ela. A Dona acabou se tornando uma criança órfã. De uma família tradicional, que criava, trabalhava ali na criação das bonecas. Por isso também, que ela é muito apegada com elas. Então, depois que os pais morreram, ela acabou se isolando ainda mais. E vamos lá, adivinhem quem adotou a Dona Beneviento depois que os seus pais morreram. É, exatamente, galera. A Miranda. E o que ela acabou fazendo? Sim, ela fez experimentos com a Dona junto do Cadou. Junto com o Mutamisseto. Isso na esperança de trazer a Eva de volta, a filha da Miranda. Só que, assim como os outros lords, acabou sendo a Dona Beneviento, acabou sendo mais uma falha. Ela teve uma boa resposta, assim como os outros lords, mas não foi o suficiente pra ser o receptáculo perfeito, entenderam? Lembram do início do vídeo que a gente conversou que ela cobria o rosto? E o porquê ela faz isso? Porque o Cadou gerou uma mutação no seu rosto, deformando parte dele. E depois que a Miranda aplicou o Cadou na Dona, ela passou a ter uma depressão muito maior, uma insegurança muito maior, e passou a ficar ainda mais sozinha com as suas bonecas. Então ela acabou tendo uma vida social isolada, e isso acabou piorando ainda mais o estado mental dela. O isolamento somado ao Cadou acabou deixando a Dona, galera, mentalmente doente, de vez, dessa vez. Então, qual foi a saída dela pra ela ter companhia? Ela acabou compartilhando o Cadou, o parasita dela, com a Andy. Por isso que a boneca fala e tem vida. E ela tem o poder, ela tem o controle pra controlar a boneca, mesmo que de longe. Então ela acabou dando vida pra Andy. E além de tudo, um dos outros poderes, uma das outras habilidades da Dona Beneviento, é infectar e trabalhar com essas plantas. A gente chegou ali, logo no início, e a gente viu no túmulo da Cláudia, várias plantas amarelas. Inclusive tem um documento sobre essa planta dentro da casa da Dona. Diário do Jardineiro, 10 de novembro. Agora, a senhorita Dona é a filha adotiva da mãe Miranda. Nunca estive tão feliz na vida. Desde pequena, ela sempre foi temida pelos outros, devido a cicatriz no rosto. Depois da morte dos pais, ela se trancafiava e só conversava com a Andy, a boneca que o pai fez. Sempre serei grato pela compaixão infinita da mãe Miranda. 27 de novembro. A senhorita Dona parece feliz. Pode ser imaginação, mas sinto que sua boneca Andy está mais cheia de vida do que antes. Ela veio ao jardim hoje e usou a Andy para falar comigo. Tivemos uma ótima conversa. Agora, sobre receber uma dádiva da mãe, será? 29 de novembro, a senhorita Dona me deu flores amarelas e pediu que eu as plantasse no jardim. Eu as plantei em frente ao túmulo da Lady Cláudia. Não sei se foi o cheiro das flores, mas tive tontura. Depois, como num sonho, vi minha falecida esposa. Contei isso para a dona e ela ficou muito animada. Ela me disse para ir até a casa vê-la de novo e falou que eu podia ver minha família mais uma vez. Não sei o que isso significa, mas ela foi muito gentil. Então, aí que está a grande sacada dessa parte, porque ela teve um tom sobrenatural, né? E, na verdade, não tem nada de sobrenatural aqui. O que acontece é que essa planta, ela causa alucinação. Isso pelo fato da dona poder controlar, ter trabalhado essa planta junto do mutamiceto dela. Junto do cadou, entenderam? Então, a dona acabou usando essa habilidade dela para torturar o Ethan lá dentro da casa. E sobre o bebê, já fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar sugerido para vocês. Tudo o que aconteceu dentro da casa, aquelas alucinações, trouxe todos os medos do Ethan à tona. Principalmente o medo que ele tinha, que ele tem com relação ao Rose. Já que a gente vê um documento que a dona conversava ali com o jardineiro. E ela disse para ele que ele poderia ver a sua família novamente, sua família morta. E ele acabou vendo a sua esposa falecida. Nome da cobaia, dona Beneviento, afinidade com o cadou favorável. Funções cerebrais normais, apesar da doença mental grave. Fisicamente, ela não é diferente de humanos normais. Mas pode criar uma substância que produz um sinal que controla plantas infectadas pelo mutamiceto. Quando humanos absorvem o pole de uma flor específica, ela pode fazê-los alucinar. Entretanto, é pouco desenvolvida mentalmente e dividiu seu cadou entre as bonecas para controlá-las de longe. Não servirá a Eva. E a dona que cuidava tão bem desse túmulo, com várias dessas plantas ao redor, a Cláudia. Que a gente pode fazer um vídeo teorizando quem é a Cláudia. Ela morreu em 1996, com apenas 9 anos. Quem é a Cláudia? Uma irmã, de repente, da dona Beneviento? Vou trazer essa explicação e as teorias para vocês em um outro vídeo, beleza? Vamos continuar falando da dona Beneviento, que tem essa obsessão. Tinha essa obsessão por bonecas. Veio de uma família tradicional, tem uma origem italiana, a gente acredita. Será que foi durante a imigração que os seus pais, ou de repente os seus avós, chegaram até aquela região da Romênia, que a gente acredita ser o local onde se passa o Resident Evil Village? A gente que teve muitas e muitas revelações sobre a dona através desse diário do jardineiro. Lá no laboratório da Miranda, a gente acabou vendo que a dona era praticamente um humano normal. Ela não sofreu tantas mutações assim. E como eu falei para vocês, a resposta dela ao Cadu não foi tão boa, tão eficiente assim. Bom, para animar esse vídeo aqui, eu tenho certeza que vocês vão deixar o like para ajudar o pai, que pesquisou bastante sobre a dona Beneviento. Trouxe aqui todos os detalhes para contar e explicar para vocês essa triste história da dona Beneviento, cara. Ela é tão bonita, né galera? A hora que a gente olha no retrato, teve uma história tão triste, né? A história dela que seria mais triste ainda, a hora que a gente chega ali na cachoeira atrás da casa dela, a Capcom excluiu uma história de que a família teria se matado ali, tá ligado? Vou trazer mais em outro vídeo todos esses detalhes para vocês, que aí a gente já parte para outros assuntos. Seria um conteúdo cortado do jogo, né? Excluído. Heisenberg, um dos quatro grandes lords da mãe Miranda de Resident Evil. Eu perguntei a preferência de vocês sobre os lords, porque eles buscavam o amor da mãe Miranda, né? De repente vocês gostaram até de outro lord, como por exemplo, o Moreau, a dona Beneviento, que apesar dela ser bem misteriosa com a sua boneca Andy, ela é lindíssima. Só que ao contrário dos outros, o Heisenberg, ele não buscava o amor da mãe, não. Ele procurava secretamente acabar com a mãe Miranda. A gente viu os planos dele. Quem não ficou tentado ali naquele momento que o Heisenberg ofereceu uma parceria para o Ethan? Eu fiquei um pouquinho. Você e eu, Ethan, juntos salvaremos a Rose e usaremos a menina para acabar com a raça da Miranda. A minha filha não é uma arma. Vai se fuder! O Heisenberg, que é um engenheiro, um gênio, inteligente, ele não queria ser escravo da mãe Miranda. Ele sabia dessa escravidão, ao contrário dos outros. Ele estava totalmente ciente de tudo que estava acontecendo com ele, de tudo que aconteceu. Que ele foi um mero experimento para a mãe, entenderam, pessoal? Apesar dele ter conseguido a fábrica da sua família de volta, ter ganhado o presente da mãe, que era o Cadou, ele não queria mais ser controlado por ela. Já que, de alguma forma, eles eram escravos ali da mãe Miranda, estavam sob o controle e sob o olhar dela. Eles não tinham permissão nem de sair da vila, galera. E o Heisenberg, que era um cara calculista, amargo, arrogante também, a gente conheceu ele com o óculos escuro, o chapéu, o gosto por charutos cubanos. Ele que, em muitas partes da campanha ali, ajudou o Ethan, entre aspas. Isso porque ele queria unir forças com ele e com a Rose. No primeiro encontro com ele ali, a gente percebeu que ele era uma espécie de magneto em Resident Evil Village. Que ele tinha o poder de levitar os metais, né? A gente até imaginou nos trailers que fosse, de repente, algo sobrenatural. Mas não. O Heisenberg ganhou esses poderes magnéticos graças ao Cadou, o presente que ele ganhou da mãe Miranda. Ele tinha órgãos elétricos e conseguia controlar os metais através do poder da sua mente. O Heisenberg, que na sua concepção era pra ter um irmão gêmeo. E o pai dele seria o vilão de toda essa trama no lugar da mãe Miranda. Não só o vilão, como também ele seria essa máquina abominável que o Heisenberg se tornou no final de Resident Evil Village. O símbolo do Heisenberg que era marcado por um cavalo. E durante a reunião com a mãe Miranda e com os outros lords, a gente percebeu que o Heisenberg nutria um ódio muito grande pela Lady Dimitrescu. Ele chegou até a usar algumas insinuações vulgares, nomes vulgares, pra falar sobre a Lady. E no decorrer da campanha a gente descobriu que esse ódio não era exclusivo da Lady Dimitrescu. Ele odiava a mãe Miranda, guardava um rancor muito grande dela do que ela fez com ele. É um teste pra ver se você é forte pra fazer parte da família da Miranda. Eu não quero fazer parte da família da Miranda. Eu também não queria e olha só, sou o próximo da fila, né? Você me mata e sobe na vida. Pro caralho, puxa. Eu tô me lixando pros seus problemas. Isso porque o Heisenberg foi um dos melhores experimentos com o Cadou. A gente percebe que o Heisenberg não sofreu nenhuma alteração no seu corpo. Ele parecia um ser humano normal. Ele não se tornou uma aberração como o Moreau. Ou teve marcas, como por exemplo, a dona Beneviento, que tinha parte do Cadou saindo do seu rosto. Ou a própria Lady Dimitrescu, que tinha lá o problema com o seu sangue. E pra isso o Heisenberg acabou criando lá na sua fábrica um exército. Ele foi outro que acabou usando também as pessoas da vila. A gente vê através dessas criações grotescas dele. Então, assim como o Moreau e outros personagens, ele acabou cometendo crimes, atrocidades com as pessoas. O Moreau servia a mãe. Procurava lá o receptáculo perfeito pra ela. Fazendo experimentos com as pessoas da vila. Já o Heisenberg pegava essas pessoas. Fazia experimentos com o Cadou e a sua engenharia particular nelas. Como esse personagem que tem a hélice no rosto. E essa hélice cortou, inclusive, os braços dessa criação bizarra do Heisenberg. Vários monstros mecânicos com poderes sobre-humanos. E através do Cadou ele tinha o controle sobre essas abominações. E o Heisenberg nunca conseguiu esquecer o que a mãe Miranda fez pra ele. Ele sabia que ele era um experimento, apenas mais um experimento fracassado da mãe. E que a mãe não sabia distinguir experimentos de família. Então foram décadas servindo ela, abdicando da sua liberdade. E o Heisenberg sabia dos planos da mãe Miranda. E ele sabia também que se ele conseguisse a Rose com todo o poder que ela tinha com o seu exército. Ele seria capaz de acabar com a mãe Miranda. Por isso que ele usou o Ethan e tentou uma parceria com ele. Mas o Heisenberg não queria ser amiguinho do Ethan, não. Isso porque ele tinha os seus próprios escravos e estava armando ali a sua rebelião contra a mãe. O Heisenberg sabia que a Rose era a sua arma definitiva. E o Ethan não poderia, como pai, permitir isso. O Ethan, no fundo, sabia que o Heisenberg iria usar a Rose apenas como uma arma. Como a Evelyn foi usada no Resident Evil 7, os eventos que o Ethan viveu na pele, na casa dos Bakers. E o plano do Heisenberg era acabar com a mãe Miranda e depois assumir o controle. E o Ethan e a Rose com certeza seriam os próximos a pagar a conta. Então o Heisenberg nunca foi confiável até para a mãe como os outros lords eram. Admitresco que desde o início já apontava ele para a mãe Miranda como um traidor. Nome da cobaia, Carl Heisenberg, afinidade com o Cadô bastante favorável. Funções cerebrais normais. Dispõe de órgãos elétricos, como o narc japônica. Estes órgãos se ligam ao sistema nervoso da cobaia. Pode conduzir e controlar eletricidade pelo corpo todo, permitindo manipulação de campos magnéticos para mover metal. Ótimo espécime, mas ainda inadequado a Eva. No diário do Heisenberg a gente descobre um pouco mais do que se passava na cabeça dele e principalmente o seu ódio pela Miranda. Miranda é abominável. A farsa dela não tem limites. Somos só um bando de experimentos fracassados com Cadôs para ela. Eu só tive sorte de ter mais afinidade com o treco do que os outros coitados do vilarejo. Então ela passou a me chamar de filho. Que piada, eu nunca vou perdoá-la pelo que ela fez comigo. Aquela megera nunca bateu bem da cabeça. Ela não vê a diferença entre experimento e família. Miranda não só transformou o meu corpo, como também arrancou minha dignidade. Se eu não matá-la, a minha vida nunca vai ser só minha. Só que ela pode ser doida, mas também é poderosa. Ela pode se transformar em qualquer um com o Mega Miseto. A chave é a menina, a Rose. Se eu puder pegar o poder dela, então... Inclusive o pai da criança, Ethan, também tem um corpo todo interessante. Se eu convencer o sujeito a me ajudar, o Ethan no final acaba descobrindo uma máquina para acabar com o Heisenberg. Acabar com esse poder elétrico magnético que ele tinha. E foi com certeza uma das batalhas mais bizarras de toda a franquia Resident Evil. Foi um dos pontos de debate. Isso porque alguns imaginavam uma batalha mais normal. Considere ser um membro do meu canal de games e concorrer a prêmios todos os meses aqui. Pessoal, a partir do nível membrinho, R$ 1,99 ao mês você já está participando. Lembrando que as premiações rolam para os membros no YouTube e os subs lá na Twitch. Se você for membro e sub ao mesmo tempo, isso significa que você vai ter duas chances de ganhar. Então, participem. Boa sorte. É isso. Gostaram do vídeo? Gostaram da explicação dos quatro Lords em apenas um vídeo? Espero vocês nos comentários. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre Resident Evil Village e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.